Se você está achando que neste final de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque ainda não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade e preço. E ainda por cima a Renner está dando 30% de desconto à vista e a prazo 10% em bônus em todos os departamentos. Assim, não vai ter problema de presentear seu noivo, marido ou namorado. E ainda vai sobrar um dinheirinho para comprar o presente do seu... amigo secreto. Legal, né? Legal.